Olá, professores! Esse é um pequeno tutorial para utilizar o gerador de plano de aula, tá bom? Nessas telas, nesses campos em laranja, preenche o nome do professor, o período você escolhe aqui, na setinha. Eu coloquei até o primeiro semestre, já de 15 anos. Caso você queira mudar ou adaptar, vai até o final e mude dentro do campo, o período que você quer. Dos intervalos quinzenais. Aí, na parte azul, também você coloca o número de aulas quinzenais, o componente, a disciplina, o ano e série, as habilidades, conteúdos e situações específicas, né? Objetivo específico. Isso você tem para 11 disciplinas. Caso precise mais, você duplica esse arquivo. E na parte geral, bem no final da tabela, como você vai desenvolver, avaliar e fazer a recuperação. Tá bom? Aí, para cada número vai sair, ou melhor, voltando aqui, né? Esse é o número 7, então é a sétima pasta. Então vai sair a disciplina, o que vai copiar e colar automaticamente. Você pode exportar uma por uma, né? Clicando em arquivos, lá, né? Voltando aqui, arquivo, exportar, criar o PDF. Ou você pode selecionar, segurando a tecla Ctrl, né? Todas as séries que você tem. Aí, no caso, eu gero todas as séries, eu tenho 11 séries. Venho ao arquivo e clico em exportar. Criar PDF. Eu uso a opção publicação, né? Vou pedir para visualizar. Ele vai salvar no local onde eu determinei. E eu tenho um arquivo pronto. Então, tá carregando devagarzinho. Eu não sei se aparece aí no vídeo. Ah, não vai aparecer. Eu tenho que configurar. Então, mas ele vai aparecer, como a gente salva em PDF, para você já enviar automaticamente para o seu coordenador. Bom, espero ter ajudado. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Qualquer coisa, entre em contato comigo.